Hoje vamos aprender como acessar os editais da Lei Paulo Gustavo. Com o seu navegador aberto, de sua preferência, você vai digitar na barra de endereços Prefeitura Municipal de Varsalegre. Clique no primeiro resultado e assim que abrimos o site, já temos um banner com as informações das inscrições abertas, tanto do edital de audiovisual, como das demais áreas. Vamos clicar aqui no edital de audiovisual. Descendo aqui na página, o primeiro resultado que temos é o edital de chamamento 01, que é o edital de apoio ao audiovisual. Temos os anexos também do 1 ao 8, que você pode estar conferindo. Vamos clicar no primeiro resultado, que é o edital. Aqui temos um sumário indicando todas as seções deste edital e breves considerações gerais. Vamos começar pelo cronograma. É importante, ao abrir o edital, a gente conferir sobre os prazos que temos disponíveis. O lançamento do edital está aqui de início previsto para o dia 20, com data fim prevista para o dia 20 do 11, as inscrições. Período de avaliações será 21 e 22 de novembro. E aqui você pode estar conferindo as demais datas de execução do cronograma. Aqui temos o objeto deste edital, que é justamente o apoio financeiro às categorias de audiovisual, por meio de celebração, de termos de fomento e de execução cultural. Onde vocês, fazedores de cultura, vão escrever um projeto. E esse projeto deve estar dentro das categorias previstas, dentro do audiovisual. Os recursos deste edital têm um valor total de R$ 253.175, distribuídos da seguinte forma. R$ 112.000 para apoio à produção de obras audiovisuais, de curta e ou médias metragens, que podem ser documentários, curta metragens, no caso seria de até 30 minutos, e médias metragens, que são documentários, filmes, acima de 30 minutos. Isso você pode estar conferindo no anexo 1. Aqui no item B, teremos R$ 71.580 para apoio à produção de audiovisual de videoclipes. No item C, R$ 46.335.000 para apoio à realização de ação de cinema itinerante ou cinema de rua. E, finalmente, o item D, temos R$ 23.250 para apoio à realização de ação de formação audiovisual. Você pode estar conferindo bem essas categorias no anexo 1. Vamos aqui acessar o anexo 1 para a gente ver como que está. Vamos voltar. Clicar aqui no anexo 1. E aqui a gente pode estar conferindo cada categoria. A categoria A vai falar sobre produção de médias e curtas metragens. Como falei anteriormente, um curta metragem tem duração de até 30 minutos. De média metragem, com duração de 30 a 60 minutos. Que pode ser uma ficção, um documentário, uma animação. No gênero documentário, a temática deve ser sobre grupos culturais, manifestações, artistas, mestres da cultura e patrimônios materiais e materiais do município. Ou seja, o que vocês vão tratar no gênero documentário deve ser algo relacionado ao município de Vaz Alegre. A temas culturais. E os recursos podem ser direcionados para financiar todo o processo de produção, desde o desenvolvimento do projeto até a distribuição. Na categoria B, temos a produção de videoclipes. Que são vídeos de curta duração, de 3 a 6 minutos. E esses videoclipes devem ser de artistas locais. O fomento à produção de videoclipes envolve o suporte para a criação e produção de vídeos musicais. Geralmente para fins de quê? De divulgação de artistas e suas músicas. Isso pode incluir recursos financeiros para a contratação de diretores, equipe de produção, locações, equipamentos, pós-produção e distribuição. Afinal, não se pode fazer um projeto desse nível sozinho. Devemos ter uma equipe preparada para realizar o projeto e entregar a obra audiovisual que propomos lá na escrita do nosso projeto. A categoria C refere-se à realização de ação de cinema itinerante ou cinema de rua. Apoio à realização de cinema itinerante. É uma estratégia de política pública cultural que visa levar a experiência do cinema às comunidades e regiões que possuem acesso limitados às salas de cinema convencionais. Por meio de um cinema móvel, equipado com projeção e som de qualidade, é possível levar filmes de diferentes gêneros e estilos a locais distantes, como áreas rurais, periferias urbanas e comunidades carentes, criando oportunidades para as pessoas que se engajam com a sétima arte. Ou seja, nessa categoria, você pode escrever um projeto que leve o cinema de forma itinerante para locais distantes da zona urbana, locais periféricos, onde não há tanto apoio, não há tanta essa questão de cinema disponível. Aí você estaria democratizando o acesso ao cinema e é um projeto interessante. Apoio à realização de cinema de rua. Cinema de rua é um serviço de exibição aberta ao público de obras audiovisuais para fruição coletiva em espaços abertos, em locais públicos e em equipamentos móveis de modo gratuito. Então, o cinema de rua já vai ser onde você pode aproveitar um espaço público, um local ou um equipamento móvel para fazer realizar esse cinema. Pode ser em praças, por exemplo. E na categoria D, a gente tem o apoio à realização de ação de formação audiovisual. A formação audiovisual refere-se ao apoio concedido para o desenvolvimento de oficinas voltadas para profissionais, estudantes, trabalhadores da economia criativa e interessados na área audiovisual. Esse tipo de fomento tem como objetivo promover o aprimoramento das habilidades técnicas, criativas e gerenciais dos profissionais, bem como estimular a formação de novos talentos. Então, essa formação audiovisual vai se referir a você promover oficinas voltadas para a formação em audiovisual. Ou seja, digamos que você quer produzir um projeto que ensine as pessoas, aos fazedores de cultura, aos trabalhadores da economia criativa a produzirem vídeos para vender o seu produto, por exemplo. Esse vídeo pode ser publicado no YouTube, no Instagram e isso é na sua oficina que eles vão aprender a como gravar, como produzir, como publicar este material. Temos também apoio a mostras e festivais. O apoio a mostras e festivais audiovisuais tem como objetivo exibir uma seleção de produções audiovisuais, como filmes de ficção, documentários ou animações para um público interessado. Geralmente, uma amostra audiovisual é organizada em torno de um tema específico, estilo cinematográfico ou período de produção e busca oferecer ao público uma oportunidade de apreciar e refletir sobre obras cinematográficas de qualidade. Elas devem promover o intercâmbio cultural, estimular a formação de público e proporcionar visibilidade a filmes, documentários e outras produções locais e regionais. Então, você, fazedor de cultura, também pode estar se inscrevendo nessa categoria e estar realizando mostras e festivais audiovisuais. Logo em seguida, temos aqui a distribuição de vagas e valores que é importante a gente observar. Para a categoria A, temos um total de 8 vagas, sendo 3 vagas para cotas e cada projeto é no valor de 14 mil reais, totalizando 112 mil. É importante observar aqui que boa parte dos recursos da lei Paulo Gustavo são voltadas diretamente para o audiovisual. Vocês podem ver lá no edital das demais categorias que o valor é bem menor, justamente porque esta lei veio voltada mais para o audiovisual. Continuando aqui, temos o apoio à produção audiovisual, no caso de videoclipes, um total de 10 vagas e cada vaga, ou seja, cada projeto com valor de 7.158 reais, totalizando 71.580. Na categoria C, temos o apoio à realização de ação de cinema itinerante, com um total de 3 vagas, cada projeto no valor de 15.445 reais, totalizando 46.335. E por último, na categoria B, temos o apoio à ação de formação audiovisual ou realização de festivais e mostras de produção audiovisual, com um total de 2 vagas e um valor por cada projeto de 11.625, totalizando 23.250. Esse aqui é o anexo 1 do audiovisual. Importante que todos vocês possam ler atentamente, possam ver onde que sua proposta, onde que seu projeto vai se encaixar e as questões também de realização, se você poderá, de fato, conseguir realizar o projeto que você está se propondo. Depois que vimos as categorias no anexo 1, vamos ver quem pode se inscrever nesse edital. Pode se inscrever no edital qualquer agente cultural ou fazedor de cultura que seja residente aqui no município de Varze Alegre há pelo menos 2 anos. Essa comprovação de residência pode ser dispensada se você for da comunidade quilombola, indígena ou circense, que não tem uma residência fixa, mas, caso não, se enquadra, então você tem que ter essa comprovação de residência no município há pelo menos 2 anos. O agente cultural pode ser uma pessoa física ou microempreendedor individual. Ele pode ser também uma pessoa jurídica com fins lucrativos, que seria o caso de empresas de pequeno porte, empresas de grande porte, mas também pode ser o caso de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que são associações, fundações, cooperativas, e também pode ser coletivo ou grupo sem CNPJ representado por pessoa física. Mas pode ser também coletivo ou grupo sem CNPJ representado por uma pessoa física. O proponente é o agente cultural responsável pela inscrição do projeto. Na hipótese de agentes culturais que atuem como grupo ou coletivo cultural sem CNPJ, uma pessoa física tem que ser indicada como responsável legal para a assinatura do termo de execução cultural. Essa representação tem que ser formalizada através de uma declaração que você pode consultar no anexo 6. Então, nesse anexo 6, você deve colocar todas as assinaturas dos membros do grupo ou coletivo, autorizando, declarando que você é o responsável pelo projeto. E essa parte do item 4.5 é muito importante. O proponente, ou seja, o responsável pelo projeto, não pode exercer apenas funções administrativas no projeto. Deve exercer necessariamente uma função de criação, direção, produção, coordenação, gestão artística ou outra função de destaque, capacidade de decisão no projeto. Então, é necessário que você, proponente, participe ativamente desse projeto. Não é simplesmente contratar, por exemplo, uma empresa e a empresa fazer tudo e você apenas ter o produto final. É necessário que você participe ativamente, seja na direção, como diretor ou coordenador do projeto. Quem não pode se inscrever nesse edital? Alguém que tenha se envolvido diretamente na elaboração, na análise das propostas ou na etapa de julgamento. Também não podem participar pessoas que tenham envolvimento, sejam cônjuges, companheiros ou parentes por afinidade, até o terceiro grau de algum servidor público responsável pelo edital, nos casos em que o referido servidor tiver atuado na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento. Sejam membros do poder legislativo, deputados, senadores, vereadores, do poder judiciário, do ministério público. E o agente cultural que integrar o Conselho de Cultura, ele pode concorrer neste edital para receber recursos de fomento cultural, exceto quando se quadrar nas vedações anteriores. Quando se trata de proponentes pessoas jurídicas, estão impedidos de apresentar projetos àqueles cujos sócios, diretores ou administradores se enquadrem nas situações descritas, ou seja, também as situações anteriores se enquadram para pessoas jurídicas. E um item muito importante, a participação dos agentes culturais em oitivas e consultas públicas não caracteriza o envolvimento direto na etapa de elaboração do edital. Sobre as cotas, são asseguradas no mínimo 20% das vagas para pessoas negras, pretas e pardas e no mínimo 10% das vagas para pessoas indígenas. Então, vocês podem estar conferindo aqui nos demais itens como que funcionarão essas cotas e como serão realocados caso não haja pessoas inscritas dentro dessas categorias. Os prazos para inscrições, como vimos anteriormente, são de 20 de outubro a 20 de novembro de 2023. Como podemos nos inscrever? O proponente, como já vimos antes, é o responsável pelo projeto. Então, ele deve encaminhar a documentação obrigatória de que trata o próximo item de forma física, entregue na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Você pode conferir o endereço ou também você pode enviar pelo e-mail através do endereço www.varsalegre.ce.gov.br O proponente deve enviar a seguinte documentação para formalizar sua inscrição. Então, aqui teremos uma lista completa daquilo que você tem que enviar. O formulário de inscrição, que é o anexo 2, que constitui o plano de trabalho, ou seja, o projeto que você quer realizar, o currículo do proponente, os documentos pessoais dele, CPF, RG, CPF, pessoa física, o mini currículo dos integrantes do projeto, documentos específicos relacionados na categoria de apoio em que o projeto será inscrito, conforme o anexo 1, o número de inscrição do agente cultural no mapa cultural do estado do Ceará, isso é muito importante. Se você não tem mapa cultural, é importante que você faça, consulte o site do mapa cultural do estado do Ceará, faça o seu mapa e alimente. Para quê? Para que isso mostre que você, de fato, é um fazedor de cultura. Outros documentos que o proponente julgar necessário para auxiliar na avaliação do mérito cultural do projeto. Então, você pode estar anexando outros documentos que demonstrem capacidade e que auxiliem na avaliação do mérito cultural. O proponente é responsável pelo envio dos documentos e pela qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informação do seu projeto. Então, é importante que ao fotografarmos o documento, busquemos uma qualidade interessante para que esteja legível visualmente, que possa se identificar os dados, para que nossa inscrição não seja invalidada. Cada proponente pode concorrer neste edital com, no máximo, um projeto e poderá ser contemplado com, no máximo, um projeto. Ou seja, só podemos escrever um projeto mesmo. Não, você não pode escrever dois, três, quatro, seja você pessoa física ou jurídica. Pode-se escrever apenas um. Os projetos apresentados, eles devem conter previsão de execução não superior a 150 dias contados a partir do recebimento do recurso. Ou seja, cada proponente irá receber o seu recurso e, a partir daí, terá um prazo de, no máximo, 150 dias para que sejam executadas as ações previstas. O proponente deve se responsabilizar pelo acompanhamento das atualizações ou publicações pertinentes ao edital e seus prazos nos canais formais de comunicação. As inscrições deste edital são gratuitas. E as propostas que apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação serão desclassificadas com o fundamento no disposto no inciso 4 do caput do artigo 3 da Constituição, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Sobre a planilha orçamentária dos projetos, o proponente deve preencher a planilha orçamentária presente no formulário de inscrição, informando como será utilizado o recurso financeiro recebido. A estimativa de custos do projeto será prevista por categorias sem a necessidade de detalhamento por item de despesa, conforme o parágrafo 1 do artigo 24 do Decreto 11.453, de 2023. A compatibilidade entre a estimativa de custos do projeto e os preços praticados no mercado será avaliada pelos membros da comissão de seleção, de acordo com tabelas referenciais de valores ou com outros métodos de verificação de valores praticados no mercado. O que isso significa? É que no nosso projeto devemos colocar valores que são praticados no mercado. Por exemplo, se eu contrato uma empresa para fazer uma gravação, eu tenho que colocar um preço condizente com o Mercom praticado no mercado. A banca avaliadora irá olhar para esses detalhes e ver se seu projeto de fato é conciso. A estimativa de custos do projeto poderá apresentar valores divergentes das práticas de mercado convencionais na hipótese de haver significativa excepcionalidade no contexto de sua implementação, consideradas variáveis territoriais e geográficas em situações específicas, como a de povos indígenas, ribeirinhos, atingidos por barragens e comunidades quilombolas e tradicionais. Os itens da planilha orçamentária poderão ser glosados, ou seja, vetados total ou parcialmente pela comissão de seleção, se após análise não forem considerados com preços compatíveis aos praticados no mercado ou forem considerados incoerentes e em desconformidade com o projeto apresentado. Ou seja, se você colocar um preço que não é praticado no mercado, basicamente a comissão de seleção não vai considerar um preço compatível e será vetado total ou parcialmente esse valor. Caso o proponente discorde dos valores glosados, vetados, poderá apresentar recurso na fase de mérito cultural conforme dispõe o item 13.8. O valor solicitado não poderá ser superior ao valor máximo destinado a cada projeto, conforme anexo 1 do presente edital. O que isso significa? Quando você preencher a planilha orçamentária, basicamente tudo aquilo que você colocou não pode exceder o valor total da sua categoria. Suponhamos que você escreve um projeto de documentário totalizando o valor de R$ 23.000. Isso já excedeu o valor da categoria que é por projeto R$ 14.000. Então, é necessário que vocês estejam atentos na hora de preencher esta planilha de custos para que vocês possam realizar de forma adequada esse projeto e que também vocês não sejam vetados na hora da avaliação. Sobre o item de acessibilidade, vocês podem estar dando uma lida aqui nos itens, mas o que é importante aqui nós salientarmos é que os projetos devem prever obrigatoriamente medidas de acessibilidade sendo assegurado por essa finalidade no mínimo 10% do valor total do projeto. Exemplo, vamos fazer um documentário que o valor total do projeto é R$ 14.000. Então, obrigatoriamente, o proponente deve investir em medidas de acessibilidade R$ 1.400, ou seja, 10% do valor total do projeto. Supondo que na planilha orçamentária seu projeto deu no total R$ 14.000, usando todo o recurso. A utilização do percentual mínimo de 10% de que trata o item anterior pode ser excepcionalmente dispensada quando foi inaplicável em razão das características do objeto cultural, a exemplo de projetos cujo objeto seja o desenvolvimento de roteiro e licenciamento de obra audiovisual. Quando o projeto já contemplar integralmente as medidas de acessibilidade compatíveis com as características do objeto cultural. Então, nesses dois casos seria dispensável as medidas de acessibilidade. O proponente deve apresentar justificativa para os casos em que o percentual mínimo de 10% é inaplicável. Agora, temos o item muito importante que é a contrapartida dos agentes culturais do projeto. Os agentes culturais contemplados nesse edital devem realizar a contrapartida social a ser pactuado com a administração pública, incluindo obrigatoriamente a realização de exibições gratuitas dos conteúdos selecionados, assegurados à acessibilidade de grupos com restrições e o direcionamento a redes de ensino da localidade. Ou seja, você que terá como produto audiovisual um documentário, por exemplo, você terá como contrapartida obrigatória a realização dessas exibições gratuitas. Então, podem ser direcionados à rede de ensino da localidade. Então, você pode se contemplar, pode utilizar o seu documentário a ser exibido em escolas da rede municipal de ensino, onde as pessoas podem ter acesso a ele e expandir a proposta cultural que você tem. As salas de cinema que receberem recursos por meio deste edital estão obrigadas a exibir obras nacionais em número de dias 10% superior ao estabelecido pela regulamentação referida no artigo 55 da medida provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001. Então, vocês podem estar conferindo, vocês que vão concorrer às salas de cinema, este artigo para verificar o número de dias que vocês têm que exibir obras nacionais. As contrapartidas deverão ser informadas no formulário de inscrição e devem ser executadas até 30 de maio de 2024. Então, você que está escrevendo seu projeto já tem que pensar em todas as etapas, desde a pré-produção, produção e pós-produção, onde entraria também a questão da contrapartida, como essas obras audiovisuais serão exibidas nas localidades, nas escolas da rede pública. Temos aqui um item também muito importante, que é a análise de mérito cultural dos projetos. Entende-se por análise de mérito cultural a identificação, tanto individual quanto sobre o seu contexto social, de aspectos relevantes dos projetos culturais, concorrentes em uma mesma categoria de apoio, realizada por meio da atribuição fundamentada de notas aos critérios descritos neste edital. Então, aqui, neste item 13.1, a gente está se referindo quanto à questão da relevância da sua proposta para o contexto social dentro do município. Por análise comparativa, compreende-se a análise não apenas dos itens individuais de cada projeto, mas de suas propostas, impactos e relevância em relação aos outros projetos inscritos na mesma categoria. Ou seja, é analisado qual projeto tem mais impacto na cultura do município. Então, é interessante que vocês pensem muito bem o que seu projeto propõe de impacto para a cultura do município, porque é isso que vai pesar na comparação de um projeto com o outro. A análise dos projetos culturais será realizada por comissão de seleção, formada por quatro membros maiores de 18 anos e com comprovado conhecimento na área cultural, sendo um representante da Secretaria de Cultura do município, que presidirá a comissão sem direito a voto, e três avaliadores, sendo estes pareceristas externos contratados pelo município. A comissão de seleção será coordenada por o representante da Secretaria de Cultura e Turismo do município. Esses membros da comissão de seleção e respectivos suplentes ficam impedidos de participar da apreciação de projetos e iniciativas que estiverem em processo de avaliação nos quais eles têm um interesse direto na matéria, tenham participado como colaborador na elaboração do projeto, ou tenham participado da instituição proponente nos últimos dois anos, ou se tais situações ocorrem quando há o cônjuge, companheiro ou parente afins até o terceiro grau. Então, estes itens são mais voltados para a questão da comissão avaliadora, os pareceristas. Os membros da comissão que incorrer impedimento devem comunicar o fato a referida comissão abstendo-se de atuar sob pena de nulidade dos atos que praticar. Para esta seleção serão considerados os critérios de pontuação estabelecidos no anexo 3. Então, no anexo 3, vocês podem estar conferindo, é importante observar o anexo 3, que são os critérios de pontuação que vocês podem estar observando para o que o seu projeto contemple esses critérios. Os recursos de que tratam o item anterior devem ser apresentados no prazo de 3 dias úteis, a contar da publicação do resultado, considerando-se para início de contagem o primeiro dia útil posterior à publicação. Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados. E após o julgamento desses recursos, o resultado final de análise de mérito cultural será divulgado no site. No próximo item, temos sobre a questão dos remanejamentos de recursos que vocês podem ler, como esses recursos podem ser remanejados. E a etapa de habilitação, que é finalizada a etapa de análise de mérito cultural proponente do projeto, a pessoa responsável contemplada, ela deve, no prazo de 7 dias, apresentar os documentos conforme a natureza jurídica. Vamos ver aqui o caso de uma pessoa física. Ela deve apresentar certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e dívida ativa da União. Que isso vocês podem obter online mesmo no site, só digitar no Google, certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e dívida ativa da União. Vocês podem estar conferindo aí no Google e essa certidão é bem fácilzinha de obter. Certidão negativa de débitos relativos aos créditos tributários estaduais e municipais, também disponível no Google, caso vocês tenham dúvida, podem consultar a Secretaria de Cultura para obter essas certidões. Certidão negativa de débito trabalhista, emitido no site do Tribunal Superior do Trabalho. Comprovante de residência, que é por meio da apresentação de contas relativas à residência ou de declaração assinada pelo agente cultural. A comprovação de residência pode ser dispensada, como já falei anteriormente, para casos de comunidade indígena, quilombolas, ciganas, circenses, pertencentes à população nômade ou itinerante ou que se encontram em situação de rua. Para a pessoa jurídica, que seria o caso de associações, por exemplo, temos a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, que pode ser emitido no site da Receita Federal. Os atos constitutivos, que seriam, no caso, o estatuto e seus aditivos, que seriam, no caso, de organizações da sociedade civil. Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo Tribunal de Justiça Estadual, no caso, de pessoas jurídicas com fins lucrativos. Certidão negativa de débitos relativos a crédito tributário federal e a dívida ativa da União. Certidão negativa de débitos estaduais e municipais. Certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, do FGTS. Todas as associações, acredito eu, que recebem algum fomento, elas já conhecem bem como emitir essas certidões, então é bem mais tranquilo. As certidões positivas, com efeito de negativo, servirão como certidões negativas, desde que não haja referência expressa de impossibilidade de celebrar instrumentos jurídicos com a administração pública. E podemos ver, finalmente, a questão da habilitação e assinatura do termo de execução cultural e recebimento dos recursos. Que é finalizada a etapa de habilitação, o agente cultural contemplado é convocado a assinar o termo de execução cultural, que é o anexo 4, de forma presencial ou eletrônica. O termo de execução cultural corresponde ao documento a ser assinado pelo agente cultural selecionado neste edital e pela Secretaria de Cultura do município de Vaz e Alegre, contendo as obrigações dos assinantes do termo. Após a assinatura do termo, o agente cultural receberá os recursos em conta bancária, essa parte é muito importante observar, os recursos em conta bancária específica aberta para o recebimento dos recursos deste edital, em desembolso único e até 30 de dezembro. Esse item é muito importante por quê? Porque não pode ser qualquer conta que esse recurso pode ser recebido. Ele tem que ser uma conta específica aberta para esta finalidade. Então, vocês terão que abrir uma conta no qual vocês utilizarão apenas para a execução deste projeto e o desembolso até dia 30 de dezembro. A assinatura do termo de execução cultural e o recebimento do apoio estão condicionados à existência e disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa do direito ao proponente. O agente cultural deve assinar o termo de execução cultural até 5 dias após a convocação, sob pena de perda do apoio financeiro e convocação do suplente para assumir sua vaga. Então, você que teve o seu projeto habilitado, você tem um prazo de 5 dias após a convocação. Se você não comparecer, você perde o apoio financeiro e é chamado o suplente para assumir a sua vaga. Sobre a divulgação dos projetos, essa também é uma parte muito importante para você que nunca produziu um objeto audiovisual ou de um edital. É importante que os produtos produzidos e as peças de divulgação dos projetos têm que exibir a marca do governo federal e governo municipal de acordo com as orientações técnicas do manual de aplicação de marcas divulgado pelo Ministério de Cultura e Manual de Aplicação Municipal. Ou seja, vocês podem estar conferindo, no próprio Google tem ou está indo diretamente à Secretaria de Cultura para ver como que vocês podem obter esses manuais. Mas é só ir lá no Google, digitar o manual de aplicação de marca do governo federal e governo municipal. Todo material de divulgação dos projetos e seus produtos será disponibilizado em formatos acessíveis a pessoas com deficiência e conterá informações sobre os recursos de acessibilidade disponibilizados. O material de divulgação dos projetos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social e não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Também, gente, este item 17.3 é muito importante. Sobre o monitoramento e avaliações de resultados. Os procedimentos de monitoramento e avaliação dos projetos culturais contemplados, assim como a prestação de informação à administração pública, observarão o Decreto 11.453 de 2023, que é o Decreto de Fomento, que dispõe sobre os Mecanismos de Fomento do Sistema de Financiamento à Cultura, observados as exigências legais de simplificação e de foco no cumprimento do objeto. O agente cultural deve prestar contas por meio da apresentação do relatório final de execução do objeto, conforme documento constante no anexo 5. O relatório final de execução do projeto deve ser apresentado até 30 dias, a contar do fim da vigência do termo de execução cultural. Ou seja, depois do fim da vigência deste termo, o agente cultural responsável pelo projeto tem até 30 dias para entregar esse relatório final de execução do objeto. Em complemento à prestação de contas especificado no item anterior, o município poderá solicitar a prestação de informações acerca da execução do projeto a ser realizado na modalidade Prestação de informações em loco, por meio de visitas técnicas. Ou seja, o município pode fazer essa prestação de informações em loco através de uma visita técnica, verificar se o projeto está sendo realizado. E sobre as disposições finais, vocês podem verificar onde todas as etapas do edital estão sendo divulgadas, que é no site www.varsalegre.ce.gov.br e nas mídias sociais oficiais. Demais informações vocês podem obter através do e-mail cultura.varsalegre.ce.gov.br e telefone 88997465762. E aqui temos algumas disposições gerais e dizendo quais os anexos o edital possui. Temos aqui o anexo 2, que é o formulário de inscrição. É aqui onde você estará preenchendo as informações importantes a respeito do proponente e também o escopo do seu projeto. No item 1, sobre dados do proponente, você irá marcar se é pessoa física ou pessoa jurídica. Para pessoa física, você irá preencher estes dados. Nome completo, nome artístico ou nome social, se houver, CPF, RG, data de nascimento, e-mail, telefone, endereço completo, número, CEP, cidade e estado. Em seguida, você irá marcar em qual área você reside. É na zona urbana central? É na zona urbana periférica? É na zona rural? Aqui você vai encontrar o território, a área em qual você reside e estará marcando. Pertence a alguma comunidade tradicional de extrativista, ribeirinho, rural, indígena, povos ciganos? Você poderá marcar. Sobre gênero, temos mulheres cisgênero, que é uma mulher que nasce mulher e se identifica como mulher. Um homem cisgênero é um homem que nasce homem e se identifica como homem. Temos também mulheres transgênero, homem transgênero, pessoa não binária ou, se você não deseja informar, raça, cor ou etnia, branca, preta, parda, indígena ou amarela. Você é uma pessoa com deficiência? Então, você deve marcar sim ou não. Caso tenha marcado sim, qual o tipo de deficiência? Auditiva, física, intelectual, múltipla ou visual? Qual o seu grau de escolaridade? Não tenha educação formal, ensino fundamental incompleto, ensino médio incompleto. Qual a sua renda mensal fixa individual? Então, você vai calcular fazendo uma média das suas remunerações nos últimos três meses. Em 2023, o salário mínimo foi fixado em R$ 1.320,00. Então, você vai calcular essa média das suas remunerações nos últimos três meses e marcar a opção que mais se enquadrar. Qual a sua principal função ou profissão no campo artístico ou cultural? Essa parte é muito importante você marcar corretamente. Você é um artista, artesão, brincante, criador e afins? É um instrutor, oficineiro, educador, artístico, cultural e afins? Curador, programador e afins? Produtor, gestor, técnico, consultor, pesquisador? Você irá marcar a opção. Você está representando um coletivo sem CNPJ? Lembrem que antes a gente viu que poderiam se inscrever coletivos ou grupos sem CNPJ? Então, se você é representante de um coletivo sem CNPJ, você irá marcar sim. Se não, marcar não. Se tiver marcado sim, você irá preencher o nome do coletivo, o ano da criação, quantas pessoas fazem parte do coletivo e o nome completo e CPF das pessoas que compõem o coletivo. Então, nesse item, você irá preencher as principais informações desse coletivo, incluindo principalmente o nome completo e CPF das pessoas que o compõem. Para a pessoa jurídica, é necessário preencher a razão social, o nome fantasia, o CNPJ, o endereço da sede, a cidade, estado, o número de representantes legais, o nome do representante legal, o CPF do representante, e-mail e telefone também do representante. Aqui, você irá preencher a opção de gênero do representante, de raça, se é pessoa com deficiência e a escolaridade, tudo do representante legal da instituição. O próximo item refere-se ao projeto em si. Você irá preencher o nome do projeto e escolher a categoria que vai concorrer. Em seguida, a descrição do seu projeto. Você deve apresentar informações gerais sobre o seu projeto. Algumas perguntas orientadoras. O que você pretende realizar com o projeto? Por que ele é importante para a sociedade? Como a ideia do projeto surgiu? Conte sobre o contexto de realização. Então, é nessa parte que você vai falar um pouco sobre a idealização do projeto. Por que você vai realizar? Por que ela é importante para a sociedade? No caso, para o município de Varsalegre. Como que essa ideia surgiu? Então, aqui você vai contar um pouco sobre isso. Aqui é onde os avaliadores vão olhar e ter uma noção de que se trata o seu projeto. Nos objetivos, você deve informar o que você pretende alcançar com a realização do projeto. É importante que você seja breve e proponha entre 3 a 5 objetivos. Sobre as metas, é necessário detalhar os objetivos em pequenas ações e ou resultados que sejam quantificáveis. Por exemplo, realização de duas oficinas de artes e ciências, confecção de 80 figurinos, 120 pessoas idosas beneficiadas. Então, aqui é nas metas o que você vai colocar, o que você pretende alcançar com o projeto. Sobre o perfil do público a ser atingido pelo projeto. Você vai preencher as informações sobre as pessoas que serão beneficiadas ou participarão do seu projeto. São perguntas orientadoras. Quem vai ser o público do seu projeto? Essas pessoas são crianças, adultas ou idosas? Elas fazem parte de alguma comunidade? Qual a escolaridade delas? Elas moram em qual local, bairro ou região? No caso de públicos digitais, qual o perfil das pessoas a que seu projeto se direciona? Então, aqui você vai desenhar um perfil do público que você quer atingir. É uma comunidade carente de uma determinada localidade? São pessoas, crianças, adultas ou idosas? Então, aqui você vai detalhar um pouco sobre quem é essa pessoa que você está destinando o projeto. E sobre as medidas de acessibilidade que você vai empregar. Você vai marcar aqui. Acessibilidade arquitetônica. Terão rotas acessíveis com espaço de manobra para cadeiras de roda, piso tátil, rampas, elevadores. Tudo o que tiver no seu projeto, você vai marcar. Você pode pensar também na questão se você vai utilizar espaços públicos, como, por exemplo, no cinema itinerante, muitos desses espaços públicos já têm acessibilidade. Então, por exemplo, rampas já têm, um piso tátil já têm. Então, você tem que observar bem e já marcar isso aqui. Sobre a acessibilidade comunicacional. Terá um intérprete de libras? Terá um sistema braille? Um sistema de sinalização e comunicação tátil? A audiodescrição, as legendas, a linguagem simples. Essa parte aqui é muito interessante para documentários e videoclipes. Você pode colocar linguagem brasileira de sinais. Ou você pode colocar também audiodescrição. Quanto mais você puder colocar no seu projeto, melhor. Isso é sinal de que terá muita acessibilidade e que atingirá um público maior. Sobre a acessibilidade e atitudinal, você irá marcar se possui capacitação de equipes atuantes nos projetos culturais, se há contratação de profissionais com deficiência e profissionais especializados em acessibilidade cultural, formação e sensibilização de agentes culturais, públicos e todos os envolvidos na cadeia produtiva e cultural, e outras medidas que visem a eliminação de atitudes capacitistas. Ou seja, nessa parte você pode marcar se sua equipe tem capacitação para atuar nos projetos culturais, se você está contratando profissionais com deficiência e profissionais especializados, entre outros. Informe como essas medidas de acessibilidade serão implementadas ou disponibilizadas de acordo com o projeto proposto, o local onde o projeto será executado e a previsão do período de execução do projeto. Isso é muito importante, a data que você pretende iniciar e a data que você pretende finalizar o seu projeto. Na parte da equipe, você vai informar quais são os profissionais que atuarão no projeto conforme o quadro a seguir. Por exemplo, temos o nome do profissional e a empresa. Exemplo, João Silva, função no projeto, cineasta. Você irá informar o CPF, o CNPJ, é pessoa negra, é pessoa indígena, é pessoa com deficiência. Então, você irá preencher essa tabela com todos os profissionais que vão atuar no seu projeto. No cronograma de execução, você irá descrever os passos a serem seguidos para a execução do seu projeto. Então, é aqui onde você irá colocar as etapas de pré-produção, produção, pós-produção e divulgação do seu trabalho. Irá definir uma data de início e fim para cada etapa do seu projeto. Sobre a contrapartida, é nessa parte que você irá descrever qual contrapartida será realizada, quando e onde será realizada. Vimos anteriormente no edital que a contrapartida, principalmente em projetos do audiovisual, ela deve ser divulgada nas redes sociais, deve ser exibida em escolas. Então, é uma forma de contrapartida que você estará descrevendo como será realizada e quando será realizada. O projeto possui recursos financeiros de outras fontes? Se sim, quais? Aí você irá descrever esses recursos financeiros que você possui de outras fontes. Apoio financeiro como cobrança de ingressos, patrocínio ou outras fontes de financiamento. Em caso positivo, informe a previsão de valores e onde serão empregados no projeto. O projeto prevê a venda de produtos ou ingressos? Você irá informar a quantidade dos produtos a serem vendidos, o valor unitário por produto e o valor total a ser arrecadado. Você também terá que detalhar onde os recursos arrecadados serão aplicados no projeto. Sobre a planilha orçamentária, você irá preencher a tabela informando todas as despesas e indicando as metas, etapas, as quais elas serão relacionadas. Tem que haver indicação do parâmetro de preço utilizado com a referência específica do item de despesa, conforme o exemplo. Temos aí o exemplo da descrição do item. Os documentos obrigatórios, você deve encaminhar junto a esse formulário os seguintes documentos. RG e CPF do proponente, currículo do proponente, mini-currículo dos integrantes do projeto, o comprovante de endereço. Outros documentos que forem obrigatórios de acordo com as categorias. E finalizamos por aqui o anexo 2, que é o formulário de inscrição. Vamos ver agora o anexo 3, que trata dos critérios utilizados na avaliação de mérito cultural. Muito importante observar este anexo 3, pois é onde a comissão avaliadora irá pontuar seguindo cada critério do seu projeto. A identificação do critério, o critério A, será sobre a qualidade do projeto, a coerência do objeto, objetivos, justificativa e metas do projeto. Deverá considerar para fins de avaliação e valoração, se o conteúdo do projeto apresenta, como um todo, coerência, observância ao objeto, a justificativa e as metas, sendo possível visualizar de forma clara os resultados que serão obtidos. Ou seja, se seu projeto está bem estruturado, se condiz cada parte, se as partes estão correlacionadas e têm coerência. No item B, a relevância da ação proposta para o cenário cultural do município de Varso Alegre. Então, aí, nessa parte, que vale também 10 pontos, será analisada a questão de o que a sua ação contribui para o enriquecimento e valorização da cultura de Varso Alegre. O que seu projeto tem de impacto para o município. Então, é importante que vocês, ao estruturarem o seu projeto, observem este item. Também serão analisados os aspectos de integração comunitária na ação proposta pelo projeto. Então, se o projeto apresenta aspectos de integração comunitária, ou seja, se a comunidade está engajada, se tem relação ao impacto social para a inclusão de pessoas com deficiência, idosos e demais grupos em situação histórica de vulnerabilidade econômica ou social. Também sobre a coerência da planilha orçamentária e do cronograma de execução às metas, resultados e desdobramentos do projeto proposto. O município de Varso Alegre realizou um aditivo de prazo, prorrogando as inscrições nos editais de audiovisual e nas demais áreas. Como podemos estar verificando esses novos prazos? Vamos entrar aqui na guia de secretarias, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Vamos rolar a página aqui em Aditivos. E logo abaixo, temos os dois aditivos de prorrogação de prazo de inscrições. Clicamos e abrimos o documento com os novos prazos. Aqui temos novos prazos de inscrições, que são de 20 do 10 a 24 do 11. As inscrições dos editais da Lei Paulo Gustavo estão abertas até o dia 24 de novembro, uma sexta-feira. Então, participem e não deixem para a última hora para reunir as documentações e escrever o seu projeto. Pronto, esse foi o nosso tutorial. Esperamos que vocês tenham compreendido bem e que todos vocês possam se inscrever nos editais disponíveis e aproveitar para fazer um projeto excelente.